Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal Piscina Limpa, o seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina. Gente, aquela piscina cheia de areia fina, que a chuva sujou, estou fazendo a aspiração dela, já aspirei metade dela, já aspirei o furor, e agora estou aspirando aquela parte ali, perto da sauna, gente, está vendo? Vai ter uma sauna ali. Então, estou fazendo essa aspiração, né, gente? Vou ter que corrigir o pH, porque o pH vai baixar por causa do sulfato, né? Eu já conferi o cloro, tem cloro na água também, gente, não preciso jogar mais cloro, né? Está vendo? A piscina ficou muito top, gente. Agora eu vou começar a aspirar essa parte de cá, né? Está vendo? É uma areia mesmo, gente, vai ser amarelado também na água do poço, beleza? Beleza? Mas é isso aí, gente. Finalizando o serviço aqui, então. Um abraço para vocês.